Falar pra vocês aqui ó, eu acho que muitos já viram essa roda aqui no Voyage Orbital, foi minha primeira roda comprada, Zera e os pneus Zera, foi minha primeira roda da minha vida mano, tá ligado? Que eu comprei, eu tava querendo trocar essa roda do Voyage. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, dessa vez a gente tá começando um vídeo pesado na área. Olha quem tá aqui mano, Voyageira. E rapaziada, mano, vamos trazer um vidinho pesado, eu acho que vocês devem estar em dúvida, o que é esses sprays que estão aqui em cima aqui mano, mas esse daqui não é pro Voyage não, lembrando que é pro Polo, o Polinho tá ali esperando, mano, vai ser novidade pra ele mano, o que vocês acham que é? Rapaziada, o que vocês acham que eu vou fazer no Polo, velho? Então tá aqui o sprayzinho, comprei dois spray fosco e um spray laranja luminoso e mano, o bagulho vai vir monstro e vai adivinhando mano, deixa nos comentários o que vocês acham que eu vou tá fazendo no Polo, mano. Eu vou tá mudando e vem, vai ser uma pedrada mano, vai ser uma pedrada, eu tô meio com medo ainda, mas a gente vai ter que fazer, eu vou fazer pra mudar, pra evoluir. Então é isso aí rapaziada, dessa vez a gente vai vir no Voyage, mano, quem tava com saudade do Voyage, o Voyage tá aqui velho, filézão, faz um tempo já que eu não ligo ele, será que pega? Vamos ver, vamos ver se os bagulho tá funcionando, baguizão chama fi, ó mano, fazia um tempo que eu não dava partido no Voyageira, pra quem achou que eu vendi o Voyage, não vendi, o Voyageira tá aqui na garagem. Eu sempre quis colocar a roda Orbital na Voyage, fui lá conseguir colocar a roda Orbital, mano, vamos descer ali que eu vou explicar melhor, vamos ligar aqui velho. Vocês viram que o Voyageira pegou né velho, falar pra vocês aqui ó, eu acho que muitos já viram essa roda aqui no Voyage, a Orbital, foi minha primeira roda comprada, zera e os pneus zero, foi minha primeira roda da minha vida mano, tá ligado, que eu comprei. Foi a Orbital, essa aqui é a Orbital 15, gomão, essa roda aqui eu tirei zero da loja, os pneus foi zero, gastei um dinheirinho mano, mas valeu a pena. Depois de 5 anos com a roda Orbital no carro, sem nenhum arranhão rapaziada, vocês podem ver, não tem nenhum arranhão e nenhuma roda, as rodas tá exatamente novas, zero bala velho, pneuzinho, nem se fala mano, olha o pneu, zeradão rapaziada. Eu tava querendo trocar essa roda do Voyageira mano, a gente não tem condições ainda, mas eu vou tá falando pra vocês qual roda, eu vou tá mostrando pra vocês qual roda eu gostaria de colocar no Voyageira. A gente vai lá pro computador rapaziada, e vou mostrar alguns modelos de roda, eu acho que ficaria da hora no Voyage, que eu gostaria de pôr, mas por enquanto eu não tenho condições ainda não, de tá colocando uma 17, queria uma 17 pro Polo, pra quem não sabe ali, o Polo tá com a solda 15, tá com a solda 15 original do Polo, e o Voyageira tá com a 15, essa daqui não é a original mano, a original do Voyage é 13, a gente passamos pra 15, mas rapaziada, vamos lá pro PC lá, vou tá mostrando alguns modelos de roda que eu colocaria no Voyage. Vamos lá pro PC, que a gente vai explicar melhor rapaziada, tamo junto, já estralem no like mano, deixa muito like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha mano, e vamos pro computador mano. Salve rapaziada, já tamo aqui no PC, olha a rodinha velho, que eu achei, essa é top demais velho, eu curto bastante essa roda aqui, já deixei logo de início aí pra vocês verem. A roda aqui eu colocaria no Voyage, mano, essa roda aqui era uma sem dúvida que eu colocaria no Voyage, mas velho, uma rodinha dessa daqui deve tá cara hein rapaziada do céu. Eu acho que eu não colocaria 17 no Voyageira, eu colocaria uma 15, dessa daqui 15 velho, pra dar mais desempenho no carro. Tipo assim, a 17 nesse tamanho, nesse modelo aqui mano, eu acho que deixaria o carro muito pesado, e perderia muito arranque velho. E, mas rapaziada, vamos ver umas outras aqui ó, vamos descer aqui ó, essa daqui eu acho que, mano, sei lá se ficaria da hora no Voyage. O que vocês acham rapaziada, vocês acham que ficaria da hora no Voyage? Essa daqui eu já não, tipo assim, eu não tenho muita certeza se ficaria, eu acho que, ah, eu acho que ficaria bom assim, acho que ficaria da hora. Outras aqui mano, que eu colocaria no Voyage sem dúvida, quer ver rapaziada? Essa daqui eu acho que ficaria monstra no Voyageira hein velho, o que vocês acham? Vocês acham que ficaria ruim no Voyage mano, eu achei que ficaria top mano, mas essa daqui é 5 furos. No Polo também eu acho que ficaria da hora demais, isso é louco. Vamos ver outras aqui. É, vamos ver, essa daqui também é da hora rapaziada, o que vocês acham? Colocaria no Voyage essa daqui também, no Polo também eu colocaria, nossa mano, isso é louco sem dúvida. Olha que monstra velho, você é doido, bagulho muito top, muito chique demais. E vamos procurar outras aqui. Essa daqui eu já vi num Voyage quadrado. Mano, sei lá, eu não curto muito essa roda aqui da Ferrari, eu acho ela meio esquisita, sei lá, ela é muito grande aqui no meio, sabe? Então eu não curto roda assim que tenha muito espação aqui ó, sei lá mano, eu acho que ficaria da hora uma roda dessa num carro que fosse freio nos... Tivesse os 4 freios mano, tipo na frente e 2 atrás mano, aí ficaria da hora. Porque ficaria aparecendo as pinças aqui do freio aqui ó, o bagulhão completão aqui, isso é louco velho. Ficaria top, mas sei lá, no Voyage eu não colocaria não. Vamos ver aqui mais pra baixo, essa aqui também eu colocaria sem dúvida, sem dúvida nenhuma eu colocaria no Voyage. Eu acho que no Polo também eu colocaria uma sim. Deve ser caro pra caramba uma rodinha dessa hein rapaz, cê é louco. Essa daqui também velho, colocaria sem dúvida, sem dúvida alguma no Voyage ou no Polo velho. No Polo eu acho que ficaria da hora também hein rapaziada, cê é louco. Mas no Voyage, mano, eu colocaria brincando velho, uma 15, eu queria uma 15 dessa daqui. 17 também né, 17 é um pouco mais caro né velho, é um pouco mais doído. Mas eu colocaria velho, essa daqui também eu colocaria no Voyage, acho que ficaria bonito também. Top pra caramba, cê é louco. Vamos ver umas outras aqui. Essa daqui também eu acho bonita pra caramba rapaziada, não sei vocês. Mas essa daqui eu acho bastante top mano, eu acho o design dela é bastante top. Porque mano, essa parte aqui ó, ela é funda, aí depois vem saindo os aro, tá ligado? Tipo pra fora mano, é mó da hora velho, mó top essa solda aqui. Colocaria também no Voyage, sem dúvida. Vamos ver umas outras aqui. Olha isso aqui que top rapaziada, cê é louco. Essa daqui sem dúvida também eu colocaria no Voyage, mas velho, isso aqui é raramente cê vai achar pai. Cê é doido. Essa aqui também, colocaria sem dúvida no Voyage. Olha que top. Bastante monstro hein, cê é louco. As BBS. A BBS daqui, Zeus. Ah é, bem parecida com a BBS, acho que é BBS essa daqui. E rapaziada, eu também colocaria uma dessa daqui no Voyage, sem dúvida. Vamos ver aqui, outras aqui. Essa aqui eu achei estranha rapaziada. Essa aqui BBS aqui ó, Legitmona, também colocaria no Voyage. Essa aqui também, eu acho que eu colocaria. Nossa, daqui no pole ia ficar monstro hein. Cê é doido. Essa daqui também tá bonita hein rapaziada. Olha aí. Top demais. Vamos ver umas outras aqui. Essa daqui também sem dúvida eu colocaria no Voyage. Olha que top. Top demais rapaziada. Cê é doido. Mas velho, essa daqui deve tá caro demais hein. Imagina os pneus. Vamos ver outras aqui. A Orbitalzinha né, já tá no Voyage. Quero trocar. Mano, essa daqui é a monstra velho, a monstra. Essa daqui eu acho que eu trocaria por todas que eu vi. Eu acho que por essa daqui mano. Essa daqui é muito top. É as Fuel. Acho que é Fuel que fala. E se eu tiver errado me corrija aí nos comentários rapaziada. Mas essa daqui colocaria sem dúvida alguma mano. Colocaria no Voyage e ia ficar pancada. Eu ia baixar a frente e deixar atrás um pouco mais alto. Colocar um pneu mais fino atrás e um maior na frente. Nossa, ia ficar igual do Digão velho. Cê é louco. Igual o gozinho do Digão Chuler. Mano, essa daqui também é monstra hein. Olha. Cê é doido. Vamos ver umas outras aqui. Essa daqui também tá da hora hein. Olha aí. Olha essa. Nossa senhora. Essa daqui tá top hein. Essas daqui sei lá. Eu não curto muito. Não sei vocês. Olha ali que pedrada. Cê é louco. Cê é louco. Cê é linda demais. Cê é doido. Olha essa. Olha essa rapaziada. Nossa. Nervosa velho. Nervosa. Uma roda dessa daqui deve tá uns 2,5. 3 conto. Brincando velho. Cê é doido. O dia nós chega. O dia nós chega. Olha essa. Da Porsche. Top hein. Essa daqui também. Mano. Essa daqui eu colocaria no Polo também ó. Ou no Voyage. Eu acho muito top. Esse estilo de roda. Olha aqui ó. Olha que louca. Cê é louco. Olha essa velho. Caramba. Top hein. Essa daqui eu colocaria no Polo. Essa daqui eu colocaria no Voyage. Olha o Voyage aqui ó. Não. Essa daqui é um Golzinho. Mano. Olha a roda que tá no Golzinho. Top demais hein velho. Cê é louco. Olha. Olha essa. Cê é louco velho. Monstro demais. Mano. Essa daqui também eu acho que eu colocaria sem dúvida no Voyage. As Pingo. Mano. Eu acho muito top essa roda aqui velho. Na 17 eu acho ela bonita pra caramba. Colocaria também sem dúvida. Olha essas daqui. Bancada hein. E é isso aí rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Mano. Deixa os comentários aí. Qual roda você escolheria. Qual roda que ficaria top no Voyage. Lembrando. Eu não vou colocar a roda agora. Porque men. Tá. Tá. Ouço dinheiro. Mas. Nunca. A gente não pode desistir né velho. A gente vai tá lutando sempre aí. E vai tá realizando mano. Se Deus quiser. Então é isso aí que eu deixo pra vocês. Espero que vocês curtam. Deixa qual roda você gostaria que eu colocasse no Voyage. Qual roda vocês mais curtiram. Então é isso aí. Tamo junto. É nóis. 1 치료 interest. E foimet. 1...